Como que é tratar com as mãos? Nossa articulação do corpo, principalmente da coluna, como da cervical, lombar, torácica, ela pode se desalinhar, vamos dizer assim. E quando se desalinha, o que ela vai fazer? Ela vai interromper a corrente, o fluxo que passa por inervações. Isso vai alterar tanto o funcionamento de músculos, como pode fazer com que haja alteração na circulação, e alteração até em alguns comandos do sistema simpático, que inerva a parte visceral. Então, ou seja, pode acontecer várias coisas por um bloqueio de uma articulação. Então, a grande maioria dos pacientes que procuram, nós temos clínica, pessoal, porta a porta. O dele é de quiroplexia, a minha é de acupuntura. Então, ele vê os meus pacientes, eu vejo os dele. Então, os pacientes que te procuram, normalmente, são por dor na coluna, no pescoço, no tórax, na lombar, na perna. É dor, porque tem um deslocamento suave, leve, da coluna, por exemplo, comprime o nervo. Exato. Então, é isso que o pessoal procura. Da mesma forma que o pessoal procura a acupuntura, também para tirar dor. Exato. Para tratar a dor que o indivíduo tenha. E a quiropraxia, você faz manobras, né? Exato, são manobras. São movimentações, movimentos muito rápidos, bem rápido e curto. E nessa movimentação, que vai fazendo a liberação da articulação, né? Através daqueles estalinhos, né? Que muita gente fala assim, ah, estalou o osso. Na realidade, não é osso. Pessoal, o que acontece é que nessas articulações existe compressão, né? De hidrogênio, que é um gás inédito, ele fica comprimido na articulação. E quando você descolapa esse gás, né? Ele estala, ok? E aí houve a liberação da articulação. Isso vai fazer com que a região onde estalou, não só se libere, como aumente a possibilidade de permeação de circulação na região. Então, líquido sinovial, a circulação melhora, né? Os tecidos, a parte solar desinflama. É assim que é a ideia. E nós chamamos esse estalo de cavitação. Cavitar, é a mesma coisa que você estala o dedo da mão. Se você pegar e puxar o dedo pra trás e fizer cleque, não quebrou, pessoal. Se quebrar, vai doer muito. Isso é cavitação. É a movimentação da articulação. É essa a base do trabalho da quiropraxia. É isso aí. Tem gente que faz assim. Tem gente que faz assim, né? Com a cabeça, estala tudo, né? O joelho. O joelho vai mover, faz clóquio. O joelho, né? Então, isso é quiropraxia. Isso é um movimento rápido que a gente faz. Existe um deslocamento dentro da articulação, né? Exato. Que faz com que desfaça esse barulho. E aí a articulação vai pro seu lugar. Não vai ser correta. Isso, exato. E aí a circulação de sangue, a circulação do nervo, a circulação da linfa, a circulação do líquido, a circulação de energia. Exato. Começa a ficar mais correta, vamos assim dizer. E aí a pessoa fica aliviada da dor. Exato. Às vezes o meu paciente vem pra fazer acupuntura e a gente faz a sessão e encaminha pro Kleber, pra ele alinhar a coluna, né? Pra ele alinhar a articulação que está dolorida. Então a gente trabalha com acupuntura e quiropraxia. É um trabalho conjunto. Sim, e vice-versa, né? Por exemplo, a gente chega um paciente com... Vamos imaginar com uma dor ciática. Um bloqueio de uma articulação da lombar ou do saco. Vamos dizer assim, né? Eu fiz o ajuste. Ok. Já liberou? Liberou. Mas tem um processo inflamatório ainda. Precisa melhorar, ativar a circulação naquela área. Precisa estimular aquela área. O que eu faço? Caminho pra acupuntura. Isso. E aí a gente faz a circulação da energia. Porque acupuntura nada mais é do que circular a energia, né? Se você pegar aí no seu computador, você que está nos ouvindo, colocar aí assim... Acupuntura. O que é? Vai te aparecer um corpo humano, um mapa, com vários risquinhos, né? Que são os canais de energia. E nesses risquinhos, nesse canal de energia, tem os pontos. Que são os pontos de acupuntura, que são usados para circular a energia naquele canal. Por exemplo, tem um canal que sai dessa região aqui, desse ângulo do olho, passa pela coluna lá atrás, desce, desce, desce e vai lá para o dedinho do pé. É o canal chamado canal de energia da bexiga. Ele passa ao lado de toda a nossa coluna vertebral. Entendeu? E ele se liga com outro canal de energia que vem acabar aqui, na pontinha do dedinho da mão, né? Então, nós temos os canais de energia. Então, pode sentar com dor aqui. Eu faço acupuntura por aqui, por aqui, por aqui, para tirar a dor daqui. Ou posso fazer no pé. Agora, tem isso também. Se tiver um desnível, se tiver uma desarmonia de posição, de articulação, também dá dor. Então, aí que entra a quiroplexia. Entendeu? Então, são tratamentos complementares, associados, não necessariamente, mas pode ser associado, pode ser complementar, que vai levar a pessoa a ficar com menos dor. Sim, exatamente. Evita a cirurgia também, às vezes. Com certeza, com certeza. Na acupuntura, quantas vezes nós fazemos o tratamento da coluna e a pessoa não precisa fazer uma cirurgia. Sim. Nós fazemos o tratamento de um joelho, de um ombro, de um cotovelo, do punho, da cabeça, dor de cabeça, e a pessoa não precisa fazer a cirurgia da coluna, do ombro, etc, etc. Então, a acupuntura ainda tem isso. A osteopatia, a quiropraxia também, muitas vezes, tem isso, né? Sim, sim. Quantos pacientes você conseguiu aliviar a dor, colocou a coluna no lugar, e ele faz uma manutenção, uma vez cada 15, uma vez cada mês, uma vez cada dois meses, e ele fica sem dor. Exato. O corpo sempre procura se corrigir. A tendência do corpo é sempre estar tentando se compensar. Então, sem te dar a oportunidade de fazer um ajuste, liberar aquela articulação, ele vai sozinho, né? De uma forma, acredito que é acupuntura. Você fez algumas sessões, você conseguiu restabelecer a circulação, né? A crime meridiano, e de repente o corpo, olha, já aprendi, agora eu sei como é que é, e vai sozinho isso daí, né? E faz sozinho. A gente fala assim, ah, precisa fazer tratamento muito longo, não, às vezes você faz algumas sessões e isso já faz com que a pessoa se recupere bem daquele problema, mesmo que seja um problema crônico, né? Pode levar tempo para voltar a ter novamente... Porque você veja, né, Kleber, tem muitas vezes que a gente dá uma torção, né? Que eu virei aqui na cadeira, posso dar uma torção. Isso pode deslocar uma vértebra, isso pode bloquear um canal de energia, né, que passa aqui atrás. Às vezes, também, a gente toma uma friagem. Sim. Os nossos, principalmente os mais velhos, nossos avós, falavam muito disso, né? Cuidado com a friagem, cuidado com o vento frio, cuidado com o pé no chão, cuidado com a água gelada, né? Por quê? Porque essa energia, que o chinês chama de energia perversa, ela pode entrar num canal de energia e ficar estagnado. Quer dizer, se entrar gelo frio num canal de energia, esse canal de energia não vai circular direito. Se ele não circular direito, não vai fazer a função anatômica adequada daquela região e vai ficar doendo. Sim. Quando você faz essa sua manobra, você também afasta essa energia perversa. Exato. Mesma coisa com a cultura. Eu ponho a agulha aqui nessa região da mão, limpo o canal de energia do intestino, e limpo o canal de energia da bexiga e tira a dor nas costas. Então, quer dizer, são técnicas que têm fundamento muito antigo, né? São. Eu acho que essas técnicas, não só, nossa, mas tem outras aí, que elas se complementam, né, Arnaldo? É. Se complementam. Não existe a panacea, não existe aquela absoluta que vai resolver, vai salvar a pessoa, vai resolver tudo. Mas cada uma tem seu valor e seu momento. Quando foi, mais ou menos? Isso é uma curiosidade que eu também estou te fazendo uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz. Quando foi, mais ou menos, que surgiu a criopraxia no mundo? A criopraxia, ela começou por volta de 1888, 1887, uma coisa assim. Já faziam isso? Não, começou o primeiro criopraxista, que era o David Daniel Palmer, né? Ele era canadense, mas ele morava nos Estados Unidos nessa época. E ele começou a se interessar por ajustar as articulações das pessoas. Então, ele teve um caso de um paciente que ele atendeu, que apresentava um problema sério de dor de cabeça e redução da audição, que após levantar um peso muito grande, ele sentiu um estalo no pescoço e começou a ter esse sintoma. E esse Lilian, esse paciente dele, ele fez um ajuste na cervical dele, começou a tentar ver uma maneira de ajudar aquele paciente e teve uma melhora muito grande, para espanto dele e de vários colegas que atendiam no mesmo prédio que ele trabalhava. E, dali pra frente, ele começou a se interessar muito por isso. Falou, peraí, se eu mexer no pescoço, ele teve um estalo no pescoço, sentiu uma dor e começou a perder a audição, dor de cabeça, começou a ter vários outros problemas de saúde, ao ajustar aquela vértebra que parecia, quando eu passava a mão e estava fora do lugar, como será que isso funcionou? E ele começou a se interessar e foi estudando e foi desenvolvendo a quiropraxia a partir daí. E o filho dele, depois de um tempo, o filho dele também se interessou bastante e começou a levar isso aí à luz da ciência mesmo, né? Desenvolveram as faculdades, começaram a quiropraxia a desenvolver nos Estados Unidos. Então, mais ou menos 1800, vai? Isso. Mais ou menos 1800. De final de 1800. De final de 1800. Quer dizer, você vê quantos anos, né, pessoal? Quantos anos que já existe a quiropraxia? A acupuntura, como você já sabe, eu já falei, ela tem mais de 5 mil anos, né? Mais de 5 mil anos a acupuntura existe na China. Nosso Jesus Cristo é 2020, né? Quer dizer, 3 mil anos antes de Jesus Cristo já era feita a acupuntura na China. E aquilo que eu perguntei uma vez para o chinês, em 1970 e pouco, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a estudar acupuntura, eu perguntei para o chinês, mas isso funciona, né? Como que isso funciona? O chinês falou, olha, em chinês, tudo enrolado, né? A gente não sabe como isso funciona, porque não está escrito em lugar nenhum. Mas isso funciona, porque existe há 5 mil anos. Se não existisse, se não fosse bom, não ficaria tanto tempo no mundo, né? Porque as coisas que não prestam, né, pessoal? Que não dão resultado, logo desaparecem. Se a acupuntura está há 5 mil anos ou mais, Se a quiropraxia está há 200 anos aí, né, realmente é uma coisa que funciona. E funciona. Ah, mas quiropraxia é perigoso, acupuntura é perigoso. Olha, o efeito colateral da acupuntura, eu vou falar, depois o Kleber fala da quiropraxia, O efeito colateral de uma sessão de acupuntura feita por um técnico bastante habilitado é nenhum. A gente ajuda a pessoa em qualquer tipo de doença. É diferente de eu falar que a acupuntura resolve qualquer tipo de doença. Não é assim. Ajuda em qualquer tipo de doença. Muitas vezes nós somos procurados por dor. Mas ajuda também se a pessoa tem tontura, ajuda se a pessoa tem distúrbio visual, ajuda se a pessoa tem algum distúrbio na boca, no esôfago, no estômago, gastrite, por exemplo, no intestino, ele tem colite, por exemplo. Enfim, ajuda em tudo. Ah, mas ajuda se a pessoa tiver câncer? Ajuda, ajuda, melhora o estado de energia, melhora a disposição do paciente. E efeito colateral? Não tem, gente. Aquela agulha que a gente coloca não tem problema de infecção, não tem problema de lesar nada, né? Então, se a acupuntura não for para melhorar, ajudar a pessoa a fazer o bem, ela não faz mal. A gente não precisa ficar com medo, como a gente tem medo, às vezes, de tomar algum remédio. Às vezes a gente tem medo de tomar algum remédio, por causa do efeito colateral. A acupuntura não tem. Quiropraxia tem efeito colateral importante? Não. Até, eu sempre costumo dar, para a primeira vez que o paciente vem no consultório, um folheto, né, que explica direitinho os efeitos que pode ter. Que seria o quê? Você pode ficar um pouco sensível do local da manipulação, que é raro, também não é muito comum. Por o contrário, geralmente se sente alívio, né? E geralmente, quando fica essa sensibilidade, ou algum sintomazinho, ainda permanece, geralmente, por 48 horas. É muito interessante, agora, de 48 horas. Mas também é uma coisa que a gente não sabe explicar muito bem, mas parece que em 48 horas o corpo consegue se auto-reorganizar. Então, todo o processo que tinha ali do bloqueio, da inflamação, da irritação, ele precisa, o organismo precisa de 48 horas para se ajustar aquilo. E aí, até hoje, eu atendi uma paciente que ela explicou exatamente, ela falou isso, ela falou, ela teve muito tempo atrás aqui, e você falou que dois dias, 48 horas, essa dor, se ela não sumisse, era para ligar, e ela desapareceu em 48 horas. Eu falei, é normal, se não se continuar, me liga, vamos reavaliar de novo. Então, não é comum ter efeito colateral forte, tá? Mesmo porque, tem que ter cuidado, né? Você faz uma anaminé, você vai fazer uma avaliação, se você colocar uma agulha no paciente, correto? Fazer qualquer, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. É, é uma coisa, tem um diagnóstico, né? Agora, as pessoas têm muito receio da agulha. Ah, porque a agulha dói, porque a agulha é isso, porque a agulha é aquilo. Olha, a dor que qualquer ser humano sente por uma sessão de acupuntura, é a picadinha. Normalmente, é uma dor leve, não é nada assim. Tanto que a gente consegue fazer acupuntura até em criança. Criança, a gente faz acupuntura em criança. Eu tenho uma médica lá que faz acupuntura em criança, normalmente, sem muita dor. Ah, porque às vezes fica um hematoma, fica roxo. Sim, isso pode acontecer, porque às vezes, na hora que a gente põe agulha, a gente não enxerga embaixo da pele uma veia ou uma artéria. E dá um pequeno sangramento, fica roxo, desaparece sozinho, daí alguns dias, né? Enfim, agora, a criopraxia, muita gente tem medo de fazer, porque, ah, vai dar aqueles estalos, pode quebrar. Não tem isso, né, Cleber? Não, não é bem assim também, né? O pessoal pensa que a criopraxia, você tem que fazer barulho, está lá, e a pessoa toma um susto, se surpreender, é quase um show. Não, não é assim, pessoal. A cavitação, esse barulhinho, vai acontecer se precisar realmente ser feito, porque existe um bloqueio. Ela é natural. Normalmente, a maioria das pessoas sente alívio imediatamente, ou até no momento do estalinho, eu pergunto, doeu? Não. Nossa, eu me assustei com o barulhinho, mas não doeu nada, pelo contrário, agora eu estou sentindo alívio. Então, ela pode ser feita, como você falou, que a acupuntura pode ser feita em criança, a criopraxia também. Também. Atendo criança, até bebê. Idosos, nossa, tem um monte de paciente com mais de 90 anos. É claro, cada situação é diferente, né? Atender um atleta, por exemplo, ele tem uma compreensão física que permite você, você não vai fazer ajustes suaves, porque ele tem uma musculatura, um pressão muscular forte. Tem que fazer um pouco mais de força, lógico. Pacientes muito pesados, que tem estrutura, às vezes a pessoa até é muito pesada, mas é fácil até de ajustar. É. E tem o idoso, que você tem que tomar uma série de cuidados. E algumas patologias que você não pode até, algumas até contraindicam um pouco a manipulação em algumas áreas do corpo. Por exemplo, artrite reumatoide, né? Você não pode manipular muito cervical alto, você tem que ter um certo cuidado com esse tipo de paciente. E outros, tá? Mas para isso a gente estuda, para a gente se prepara e tem que saber. É. Tudo tem que ter um preparo, tem que ter um conhecimento. Um curso de acupuntura é um curso de dois anos e meio, três anos. Não é assim. Você vai lá e faz um cursinho de final de semana e você já é um acupunturista. Quiropraxia também tem curso que leva dois anos. Cinco anos. Cinco anos, né? Cinco anos da faculdade Aimbimorumbi. E a Fivale em Novo Hamburgo. Estão fazendo propaganda e a Fivale. São duas faculdades. Então, lá tem curso. Quer dizer, é um curso longo. Quatro, cinco anos. Quer dizer, não é um negócio que você vai chegar lá, vai fazer um cursinho de fim de semana e vai sair o acupunturista ou sair um quiropata. Enfim, não é só assim. E as pessoas também confundem muito, né? A quiropraxia com a massagem. Exato. Não tem nada a ver, né? É, muito embora, eu até me orgulho de dizer que eu fiz muita massagem, fiz muitas coisas de massagem antes de fazer a quiropraxia. Isso me deu muita mão, muita habilidade manual, né? E é legal você saber, mas não é a mesma coisa, tá? É diferente. Você pode, às vezes, até usar esse recurso na quiropraxia. Eu tenho que liberar uma articulação, eu tenho que soltar um músculo, através de fazer uma massagenzinha e tal, né? Mas é diferente, tem o seu valor também, a massagem, mas são diferentes. Isso. A massagem é uma técnica que atua em cima do músculo, não é verdade? Exato. Do músculo. A quiropraxia atua em cima das articulações. Também mexe no músculo? Também mexe no músculo. Mas o enfoque, pessoal, é diferente. É como a acupuntura, e tem uma pessoa pedindo aqui no celular, que eu estava olhando aqui, para eu falar sobre ozônio. Ozônio é uma outra técnica, né? Que está sendo desenvolvida. Ela não está totalmente liberada no Brasil ainda, porém está liberada no mundo inteiro. No mundo inteiro está liberada, né? Mas não é liberada no Brasil. Semana passada eu falei mais sobre ozônio. Então, a pessoa me pergunta, aplicação de ozônio para sequela de AVC. Olha, que sequela, né? Qual a extensão dessa sequela? Precisa ver. Pode ser que o ozônio ajude. Sim. Porque o ozônio é O3. É oxigênio... É oxigênio... Como é que eu vou colocar? É um oxigênio com três moléculas de oxigênio. O oxigênio que nós respiramos são duas moléculas. É O2. O ozônio é O3. Então, nós vamos oxigenar melhor esse cérebro da pessoa. Nós vamos oxigenar melhor esse membro, essas coisas. Pode ser que o ozônio realmente ajude, né? Esse problema de sequela de AVC. Como ajuda muitas dores. Porque o ozônio, ele tem um poder anti-inflamatório muito grande. É isso que eu ia perguntar. Ele tem um ozônio anti-inflamatório maravilhoso. Muito grande. Você já viu aplicar? Essa semana eu estava com dor aqui no ombro. Eu fiz uma aplicação no meu ombro. Eu mesmo apliquei. Sumiu. Não estou mais com dor nenhuma. Passou a minha dor. Uma aplicação. Uma única aplicação. É milagre? Não, não é milagre. É porque o ozônio tem um poder anti-inflamatório muito grande. Por que eu fiquei com dor? Porque eu fui pegar meu cachorro, peguei de mau jeito. E deu dor no ombro. Aí fui lá, apliquei eu mesmo o ozônio. Passou a dor. Acabou a dor. Às vezes a pessoa está com dor na coluna. Já tratou, já fez isso, já fez aquilo. Não resolveu. Ou não é com o ozônio. Não, a gente aplica no subcutâneo, né? E libera. Às vezes a pessoa está com uma perda de sensibilidade. Você faz ozônio e melhora. Enfim, se pode ajudar numa sequela de AVC? Pode. Depende do que é essa sequela. O que é que essa pessoa tem. Qual que foi a sequela que ficou por causa do AVC? A AVC é o que o povo chama de derrame, né? O popular chamado de derrame, derrame cerebral, que leva a paralisia ou perda de sensibilidade, ou perda de movimento de alguma parte do corpo, enfim. O ozônio pode ajudar em tudo também. É uma técnica fantástica. Está para ser regulamentado no Brasil para os médicos usar. Porém, o ozônio já é liberado para quem? Para o enfermeiro, para o veterinário, para o dentista. Exato. Então, não deve fazer mal, certo? Não sei por que não liberaram para nós médicos ainda. Porque é uma técnica que se você usa, o dentista usa, o veterinário usa, o enfermeiro usa, o fisioterapeuta usa, não é algo que faz mal. Com certeza. E, me corrija se eu estiver errado. Se me faz a memória, ela foi usada vastamente na Primeira Guerra Mundial. Isso. Por quê? Como bactericida, né? No campo de batalha, os médicos não tinham como esterilizar. Não tinha antibiótico. Exatamente. Não tinha antibiótico. Então, na Primeira Guerra Mundial, em 1915, os alemães começaram a usar o ozônio, né? Para fazer o tratamento dos soldados que eram feridos na guerra. Como bactericida, como fungicida, quer dizer, matava fungo, como anti-inflamatório, como viricida, matava vírus também, né? O ozônio tem essa capacidade pela essa qualidade de O3 que ele tem, né? Esse O3, ele tem todas essas qualidades que são fantásticas. Se você tem dúvida, você procura lá ozônio terapia no Google, que você vai ver a quantidade de indicação. Você procura lá acupuntura no Google, você vai ver o que é e quanta indicação. Você procura quiropraxia, com Q-U-I, quiropraxia, no Google, você vai ver quanta indicação que tem. Não é verdade? Sim. Hoje em dia nós temos esse acesso. Além disso, eu deixo um telefone, vou pedir para o Kleber deixar o dele. Se você tiver dúvida, o meu é o seguinte, você vai ligar nesse número que eu te dou, vai deixar a sua dúvida, tá? E pode deixar também a sugestão de um tema para a semana que vem. Olha, como esse mandou? Quero saber se serve para AVC, sequela de AVC. Só que deixa uma pergunta mais elaborada, para eu ter mais dados. Sequela de AVC, onde? Quanto tempo faz? Entendeu? Para a gente poder ter mais dados. Então, você pode marcar aí o telefone. 9-4175-1502. Esse é o telefone para acupuntura. Ah, eu tenho dúvida, queria deixar um tema. Fala sobre asma, por exemplo, bronquite, dor de cabeça. Eu falo nos próximos programas, tá? Vai me deixando o tema, que eu vou abordando o tema que você quer ver. Porque tem muito médico aqui, mas às vezes sobra tema, né? O seu telefone lá, Kleber, deixa eu ver, tá aqui. O do Kleber, se você tiver dúvidas sobre a quiroplexia, é o 3284. Marca aí. 3284-7357. E o celular? E tem um celular também, que é o 99588-0013. Eu vou repetir o fixo para você, que aí a secretária atende. 3284-7357. Esse é o telefone do Kleber, tá? O meu da acupuntura, do ozônio, da fator humano, se você quiser deixar tema ou fazer pergunta, é o 9-4175-1502. Eu quero desejar você... Acabou o nosso tempo, passa muito rápido, viu, Kleber? Boa, né? É, passa rápido. Quero desejar a você um bom final de dia. E muito obrigado, Kleber, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É da clínica Fator Humano. Um grande abraço.